Fala galera, semana 2 do Fortnite e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse desafio aqui que é Vasculi Baú em diferentes pontos denominados em uma única partida você tem que ir em 3 pontos denominados e abrir um baú em cada ponto e eu vou te mostrar um macetinho aqui agora como fazer isso Bom, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no modo de jogo e vai botar no modo Equipe Tumulto, tá? Porque no Equipe Tumulto você morre e pode renascer, beleza? Isso aqui já vai ajudar muito a você completar isso aqui de uma maneira mais rápida, tá bom? Bom galera, o segundo passo é você abrir o mapa, ver o seu avião e procurar um local onde tem 3 nomes denominados perto por exemplo, cratera, via e cabana eu vou arriscar aqui, cratera, via e cabana, tá ligado? Não vai ser fácil porque vai ter muita gente caindo mas você não tem opção, você tem que procurar 3 locais perto um que esteja mais perto do outro, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou na cratera logo, eu vou tentar descer aqui embaixo tentar abrir um baú aqui e já vou direto pra via e depois da via eu vou tentar chegar na cabana, tá ligado? Não tem jeito, você tem que avaliar o seu avião avalia, tá ligado? Se o seu avião estiver passando aqui em cima por exemplo, tem parque, colina, cruzamento e bairro tem 4 lugares aqui tenta avaliar, tá? qual, onde o seu avião tá mais perto e vai, tá ligado? Não tem muita opção, ó não tem muito jeito, tá ligado? ó, já tem gente aqui mas eu não me importo de morrer, porque aquela parada, ó já consegui 1 barra 3 se o cara me matar, não tem problema porque eu tô no modo que eu posso renascer, beleza? já abri o primeiro eu já vou logo pra via aqui, tentar abrir o segundo e depois da via eu já vou correr pra cabana por isso que eu tô fazendo no modo tumulto, mano se alguém me matar no meio do caminho, não tem problema que eu vou poder renascer, tá? eu acho que esse aqui é o jeito mais fácil não é tão fácil, mas é o jeito mais fácil que tem, tá bom? ó, tô na via tô vendo que tem inimigos aqui mas não tem problema, porque o nosso foco é o baú tá aqui, ó segundo baú já beleza? tem inimigo aqui, mas não importa se o cara me matar, não faz a mínima diferença porque eu tô nesse modo aqui no modo tumulto eu vou até botar uma rampa aqui pro céu e tentar voar logo pra cabana ele tá atirando em mim, não vai mudar nada sem falar que no modo tumulto você tem um paraquedas praticamente infinito, né? você pode simplesmente sair voando faz uma rampa e vai voando isso aqui também é muito bom, tá? pega um pouco de material, faz rampa voa pega um pouco de material, faz rampa e voa você consegue se locomover muito fácil no modo tumulto por causa desse paraquedas infinito também, tá? vocês podem ver aqui, ó eu quero ir pra cabana que é nessa direção aqui eu vou fazer uma rampa e vou ir voando, tá? eu não tenho dúvida que esse aqui é o jeito mais fácil de fazer é, pega três baús na mesma partida em três locais diferentes você pode ir voando, mano pode simplesmente ir voando coisa que você não pode fazer na partida normal você pode morrer coisa que você não pode fazer na partida normal e assim por diante, entendeu? olha aí, ó já completei a missão eu literalmente levei cerca de três a quatro minutos pra cair na cratera voar até a via, né? com uma rampa e voar de novo até a cabana fiz muito rápido muito fácil, tá bom? super tranquilo de fazer no modo tumulto beleza, galera? é isso vou ficar por aqui vou terminar o vídeo por aqui espero que esse vídeo tenha te ajudado se você gostou do vídeo se o vídeo te ajudou já sabe deixa aquele likezão bolado se quiser me apoiar na loja é só botar uma multilive lá que me ajuda muito e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? muito obrigado pela presença fiquem com Deus valeu falows fui! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri